Duas pessoas foram presas, entre elas, uma idosa de 65 anos pela suspeita de tráfico de drogas. E vários materiais ilícitos foram apreendidos durante a ação realizada na cidade de Itaparuba. Esse tanto de trem que tá na mesa ali? E a idosa no meio? Meu Deus é mais. Ei, Miguel, você vai contar desse negócio aí, meu filho? Pois é, Nicometes, olha só. A polícia militar recebeu uma informação anônima de que duas pessoas estavam na varanda de uma casa preparando os entorpecentes para serem vendidos. Então, uma equipe foi para o local e deparou com um homem de 26 anos com duas facas na mão cortando os entorpecentes. Já um outro homem de 34 anos fugiu pelos fundos da residência e pulou o muro de outra casa. Até o momento, ele não foi preso. Mas durante os trabalhos, a polícia militar apreendeu uma quantidade expressiva de entorpecentes, dinheiro, um aparelho celular, uma tesoura, material para embrulhar os entorpecentes. A dona da residência é uma idosa de 65 anos que é mãe do homem que fugiu. Só que a polícia descobriu que contra ela já havia um mandado de prisão. É claro que ela foi presa e o outro homem também. Os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. E uma informação que consta no boletim de ocorrência. Os dois homens moravam na residência há poucos dias e seriam da APAC, a Associação de Assistência aos Condenados, daqui de governador Valadares. Nico, portanto, os trabalhos continuam a fim de prender o homem que fugiu. Nico, a APAC é um projeto, né, Miguel, de proteção ao condenado, né, que traz um cumprimento de pena mais humanizado, né. Mas aí a pessoa continuar transgredindo é problema sério, né. E quem somos nós? Para, de posse da imagem e da ocorrência, dizer que ABC ou D está mexendo com o tráfico de drogas, né. A gente fica entristecido da citação de uma idosa, né. Que subentende que está chegando à reta final da vida, né, tem que ter uma vida mais tranquila. Mas a polícia está dizendo que contra ela tinha um mandado de prisão em aberto, aí falar o quê? Falar o quê, né, porque chegou numa casa, por isso que a gente tem que saber onde que a gente frequenta e com quem a gente anda. Ah, me dá uma carona aí, a pessoa está com a mochila, você não conhece a pessoa. A polícia para, e aí, o que é que tem dentro dessa mochila? E como é que você vai falar que você não está no meio? É, isso é complicado, complicado. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.